O eleitorado brasileiro cresceu 6% na comparação com 2018. E o que mais chama a atenção é o aumento do número de jovens entre 16 e 17 anos de idade que vão votar. Júlia tem 16 anos e neste dia 2 de outubro vai votar pela primeira vez. Eu estou bem ansiosa, na verdade. As redes sociais têm muito impacto nisso, né? Como nas redes sociais só tem essas informações sobre eleição o tempo inteiro, acaba que o tempo inteiro eu fico pensando nisso, então estou bem ansiosa para domingo. Mesmo com voto facultativo nessa faixa etária, a estudante resolveu participar do processo eleitoral. Eu acho muito importante a opinião e a posição de cada um, o voto. Então, mesmo que ele seja facultativo, eu acredito que todo mundo deveria votar de forma consciente, escolhendo cada candidato e não só votando por votar, acreditando na própria ideologia. E a Júlia não é a única que pensa assim. O número de pessoas que têm entre 16 e 17 anos dentro desse processo subiu bastante esse ano. Agora são 2 milhões e 100 mil jovens eleitores. 700 mil a mais do que em 2018. Alta de 51%, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o TSE, quase todos esses eleitores fizeram cadastro na Justiça Eleitoral nos quatro primeiros meses de 2022, após a campanha de conscientização promovida pelo órgão. E acho que o sucesso dela é porque ela conseguiu chegar no jovem, ela conseguiu trazer a linguagem necessária, conseguiu canais de acesso à informação, que antes o TSE, como um órgão público bem tradicional, dificilmente conseguiria se não tivesse aí um apoio da sociedade e de celebridades para difundir essa informação. As eleições de 2022 são para os cargos de presidente da República e vice, governador e vice, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital. Neste dia 2 de outubro, primeiro turno das eleições, o maior eleitorado da história brasileira deverá comparecer às urnas. Inclusive a Júlia, que já está pronta para exercer sua cidadania, conta que se preparou direitinho para isso. Existem vários testes que te ensinam a como votar. Então, sobre isso, está tudo pronto, agora eu já sei votar, né, de fato. Sobre os candidatos, eu também estou 100% certa de quais são os que eu vou votar, quais eu escolhi. E agora é isso, agora é só chegar lá e votar. O envolvimento logo cedo na política e o envolvimento no debate público reforça não só a política, mas reforça a sua capacidade de influenciar e mudar o que você acha que é importante mudar no país. O envolvimento logo cedo na política e o envolvimento no debate público reforça não só a política e o envolvimento no debate público reforça não só a política.